Caxias foi sede do Simpósio de Quadrilhas Juninas do Estado do Maranhão, Etapa Cocás, realizada pela Flor do Ribeirão em parceria com a Federação das Quadrilhas Juninas do Estado. Em Caxias o evento aconteceu na sede da Coordenação Municipal de Juventude e contou com a presença da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude. E hoje eu estive aqui com o parceiro da Secretaria Municipal, falar da importância do município com esse apoio desses grupos de quadrilhas, com suas etapas regionais e estaduais no município de Caxias. Então esse ano foi um ano que nos pegou todo mundo de surpresa por causa da pandemia, ou que não houve, e aí nos transferimos esse momento aí de conclusão, por conta também da exigência da rede de branco, a gente está fazendo um simpósio. Exato. Não é? Pronto, que foram contemplados, né? Estão fazendo esse momento e eles acharam que foi bem prazer pra Caxias, que é um local onde a gente sempre tem, nos últimos anos, tem acolhido eles com o festival, com toda aquela estrutura que o município tem dado pra fecar junina. Atualmente a Federação das Quadrilhas Juninas do Estado do Maranhão conta com aproximadamente 40 quadrilhas juninas. As lives têm por objetivo fazer com que haja uma interação entre as pessoas, principalmente proporcionadas pela lei Aldir Blanc. O propósito principal é discutir em todas as partes regionais da Ficuajuma a realidade das quadrilhas juninas em tempos de pandemia. O simpósio de quadrilhas juninas está sendo realizado em quatro regiões do Estado, a Regional do Médio Mearim, Regional Norte, Regional Tocantina e Regional dos Cocais. A gente está fazendo essa discussão em cinco momentos, que são temas totalmente importantes pra um movimento junino, pra que a gente possa entender a realidade de cada município, a realidade de cada regional, e assim a gente criar o nosso plano de ação pra 2021. A gente está fazendo essa discussão em quatro regiões.